Bom, a possibilização é transformar uma peça já um pouco surrada, em arroita, numa peça nova, em algo diferente, tem que ter um diferencial com o estilo próprio. Não adianta você pensar que você vai possibilizar uma peça com uma amiga sua. Às vezes você não consegue passar a mensagem do estilo dela. Então, possibilizar é uma coisa para a gente, uma coisa para girar e você vai de acordo com aquilo que você gosta, usa as cores que você deseja, e aí você pode aproveitar uma calçadinha, uma chaquetadinha, uma camiseta, colocar uma rendinha nova na camiseta, algumas tarraxas, isso tudo com o seu estilo, a mulher é o seu estilo.